Ouviremos agora as palavras do assalentíssimo senhor Arthur Macchioli, prefeito do município de Pico d'Água. Autoridade presente nesse evento da Caravanda das Águas. Quero agradecer a presença do vice-prefeito Oswaldo Fragoso, assessor do prefeito Tiago Luiz, diretor da Escola Estadual Marcelo, secretário de Obras Valdeci Cardoso, secretaria de Assistência Social a Glória Teixeira, secretaria de Saúde a Márcia Aparecida, secretário de Educação e Cultura, Esporte e Lazer Aloysio Cristão e cumprimento a todos os vereadores presentes, e aos professores presentes. Quero cumprimentar também o presidente ambiental da Rede Vida, Jaimar Soares, cumprimentar o comandante da 14º Batalhão da Polícia Militar e Meio Ambiente e Trânsito, o Arlen Geraldo da Silva, e quero cumprimentar todos os presentes, quero agradecer a presença de todos por ter realizado esse grande evento escolhido aqui na cidade de Pico d'Água. Para nós é uma honra muito grande de vocês terem escolhido aqui. E quero dizer a vocês que essa área está à disposição de vocês, quantas vezes vocês quiserem, para realizar um evento tão educativo da forma que esse aqui está sendo realizado. Eu estou vendo ali a preocupação do meio ambiente com o nosso município. Eu creio que se todo mundo tivesse nessa preocupação com as fontes secando, com os rios diminuindo as águas, educando as crianças, nós vamos ter um resultado muito grande para o futuro. Eu esqueci aqui de cumprimentar todas as autoridades civis e militares e quero terminar aqui agradecendo a todos vocês e muito obrigado. Aplausos Aplausos